Música Ciclistas de Muriaé estão unidos em prol do meio ambiente e organizam um mutirão de limpeza na usina da fumaça. Se você também está interessado, veja como participar. Eles começam a pedalar antes do sol nascer. Uns preferem o asfalto, outros gostam de curtir as trilhas. Mas um assunto está preocupando esses ciclistas, a preservação do meio ambiente. No próximo domingo pela manhã, dezenas de ciclistas estão organizando um mutirão de limpeza na cachoeira Usina da Fumaça, uma das cachoeiras mais frequentadas da região, que hoje sofre com a sujeira deixada pelos banhistas. Nós fazemos parte de um grupo de mountain bike e hoje Muria já tem 10 grupos. E esses grupos se mobilizaram no sentido de estar mobilizando um mutirão de limpeza do lixo lá na usina da fumaça, porque infelizmente a questão do meio ambiente não tem sido cuidada. Muitas pessoas não têm a consciência ambiental e acabam deixando o lixo produzido no local. É sobre duas rodas que esses ciclistas pretendem limpar a cachoeira da usina da fumaça. São esperadas no projeto mais de 70 pessoas. E o principal objetivo não é somente a limpeza do local, e sim conscientizar as pessoas a importância de preservar o meio ambiente. O mutirão vai contar com o apoio da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente. O Densur estará contribuindo com a água, sacolas plásticas e o transporte para remover o lixo do local. Nós solicitamos o apoio da Secretaria de Turismo, a Secretaria de Meio Ambiente, Densur. Algumas empresas também vão estar apoiando a gente, a Tripe Aventura. E outras instituições têm nos ajudado, em questão dos locais para reunião, algumas doações para que a gente possa estar conseguindo fazer o evento de uma maneira bem organizada e que possa atender a necessidade do público que vai estar ali trabalhando voluntariamente. A mobilização começou nas redes sociais. Os ciclistas estão motivados. Além da limpeza, placas de conscientização serão fixadas nas proximidades da cachoeira. De ideia, todo mundo apoiou, todos os grupos apoiaram. Aí partiu já uma data para o evento, que vai ser agora no dia 1º de fevereiro. E no intuito de ir lá, de limpar a cachoeira, de colocar placas também lá, para o pessoal ter mais conscientização e preservar a natureza. Que o objetivo nosso é conscientizar a população que tem ido lá. De Muriaé, a usina da fumaça, são 38 quilômetros de ida e volta. Um percurso não indicado para iniciantes no esporte. Quem tiver experiência em trilhas está convidado a participar. Moradores da região próxima à cachoeira também confirmaram presença. A gente espera uma grande mobilização, nós que praticamos o mountain bike, não só nós, mas todos os usuários da via, todos os usuários que vão na cachoeira do Rio Preto, a todos os usuários que vão curtir a cachoeira da usina da fumaça, que tenham a conscientização de não deixar o lixo para trás. Uma iniciativa mostrando que o esporte e o meio ambiente andam de mãos dadas. Obrigado. Obrigado.